Oi Ana Obra, estamos aqui nós de novo, eu quero agradecer aos meus amigos que sempre estão aí conosco comentando nos nossos vídeos, a minha gratidão a vocês, viu? Grato a Deus pela vida de vocês, quem segue o canal sabe que o nosso canal tem uma proposta de criatividade fazer algumas coisas que às vezes muitos acham impossível, então a proposta do canal é essa não é só de um passo a passo, não são somente vídeos para vocês seguirem ou virar regra na construção mas é apenas mostrando que é possível ser feito, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um requadro usando espuma, se é uma espuma a gente já está pronta aqui, eu vou mostrar para vocês, então não tira daí segue o vídeo, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou e agradecer a vocês de coração que acredito no canal e na proposta desse canal, é um canal diferente, então aí quem segue sabe a forma que nós trabalha, beleza? Então bora para o vídeo Aqui pessoal, o primeiro passo, vocês vão pegar a espuma de vocês, ó, dá uma olhada aí O tamanho do nosso requadro pessoal é 10 cm, certo? Então você vai medir com a trena que dê os 10 cm, ó, 10 cm, 10 cm Eu vou fazer a utilização da regra e do lápis, ó, certo? Você pode cortar com o estilete, bem facinho, ó, você corta com o estilete, certo? Aí você vai fazer as tiras, a largura do nosso requadro é 10 cm, eu estou usando aqui uma esponja de meia, que eu não quero que fique muito grosso o nosso requadro, beleza? Aí você vai cortar as tiras, primeiro passo, ó, aqui eu já cortei as esponjas, certo? Aí nós vamos vir fazer esse trabalho aqui, ó, de ir colando elas, ó, que ela já é, ela já é da grossura do requadro que eu quero, ó, certo? 10 cm, eu só vou colar ela aqui, peguei a espessura que eu quero do requadro, certo? A grossura Aí eu fiz uma massa aqui, ó, isso aqui é só cimento, ó, tá vendo? Aí você tem que colocar a espuma e deixar ela chupar um pouco só, ó, ó, pra ela penetrar o cimento tem um ponto certo e tem que penetrar dentro dela Dentro dos poros dela, aí tem que deixar um pouco até penetrar, ó, ó, essa daqui já, já penetrou tudo, ó, olha pra vocês verem aqui a espessura, ó, já entrou o cimento dentro dela, é esse trabalho então, já mostro pra vocês colando Aí fiz um argamassinha Vou só passar aqui, ó, só pra nós colar Enquanto ainda tá flexível a nossa espuma, porque aí depois que secar você não mexe mais ela Então, enquanto ela ainda tá moiada Olha aqui, ó, a gente já tá colando, ó, tá vendo? Eu fiz o corte aqui, ó, você vem colando ela Acertando aqui a quina Fazer enquanto a espuma tá moiada, porque depois que ela seca, você não mexe mais Ó, você vai colando esse espuma Pessoal, isso aqui é uma ideia Que você pode fazer rapidinho, não tem custo, ó, essa espuma eu ganhei Certo? Cimento, um pouquinho de argamassa, não é nada Então aqui, pessoal, vocês não fazem a utilização de régua, nada, é só E colando a espuma Detalhe que ela é flexível Antes ela ficou uma torturinha, ó, você só dá uma puxada, ó Mostra aqui Aonde ficou uma torturinha, ó, você só puxa ela, ó Antes que ela seque Certo? Depois você alinha, carrega, ó Então por ela ser mole Quando você coloca a régua, você deixa ela certa, ó E aí E aí E aí E aí Só passar um argamassinha só pra... Pra dar um acabamento, certo? Dá a régua Só pra você dar uma... Como eu disse, ó Dá uma olhada Mostra aqui o acabamento, ó Mostra bem de pertinho aqui, ó Tá vendo, pessoal? Esse é o acabamento que fica da espuma Mesma coisa embaixo Aí, pessoal, ó Estamos já finalizando aqui Passando a espuminha Depois que seca Você pode dar o talento final, beleza? Vou mostrar pra vocês, carrega, ó Dá uma olhada aqui o detalhe daqui, né? Olha, olha como ficou aqui, né? Certo? Você vai usar a régua só pra não deixar aqui na redonda Só pra alinhar a espuma E não deixar aqui na redonda, beleza? Então, lembrando aí O pessoal que vê os nossos vídeos Aqui, o nosso canal É um canal inovador Então, você é a empresa que nos vê Você aí, pedreiro que nos vê O nosso canal é um canal que gosta de inovação Se você chegou até aqui Pra ver o resultado final dessa janela Esse recorte dessa janela Deixa aí nos comentários a palavra inovador, beleza? Adeus Dá pra ver o resultado final da janela No Não